Pelo grupo A, o Ceará venceu o ABC por 1 a 0 e o Bahia derrotou o Itabaiana por 3 a 2. No grupo B, o Confiança venceu o Fortaleza por 3 a 0 e Souza e Sport ficaram no empate por 1 a 1. No grupo C, o Salgueiro venceu o Asa por 1 a 0 e o Vitória venceu de virada o América fora de casa por 2 a 1. E no grupo D, Feirense e Campinense ficaram no empate por 2 a 2 e o Santa Cruz venceu o CRB por 1 a 0.